Atenção, 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 Rubi há mais de meio século atravessando gerações e gerações, tu sabes. E alô galera do Rubi! Vamos dançar! E é só para esquentar o clima, é a festa do Portal, é RUNI aqui no GUNDIN! E não esqueça que nesta quinta a festa continua no África, na primeira cervejada da Quinta da Japão, e olha só um detalhe, você cobra seu ingresso, ganha 3 cervejas e mais um ingresso feminino, é verdade, vai ser uma grande hora nesta quinta, nesta quinta no África! Uma super onda pra galera, vamos dançar, vamos sair do chão! Novo poderoso Rubi! Alô Choró, dá um chega, aqui no Portal! E é Rubi pra galera! Confirmado! Rubi, o melhor som de todos os tempos! Um abraço grande Celso, que está aqui com a gente! Um abraço grande Celso! E amigo Thiago e a Kaliane também estão aqui com a gente, curtindo a festa! Um Halloween no Portal! E é Rubi! Um abraço grande Celso! Um abraço grande Celso! Um abraço grande Celso! Um abraço pra galera do Eternamente Rumi Já aqui com a gente, um abração Os amigos aí do Barão Vermelho Sucesso E a festa no portal Pra você E aí galera Vamos dançar É a nossa festa pra galera E aí E é o Halloween do Rubi A espaçonave do som Poderoso Rubi Lembra dançar Eu sou do Rubi por aí galera Everybody Feelin' hot In the morning Don't you stop Through the evening In the night People jump in To the sound Everybody get up 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 Vamos dançar E aí os atravessadores Eduardo, Ariane, Daniel, Lucidel Aqui com a gente No matter what I do All I want is you Just you, baby No matter what I do All I want is you Just you, baby Baby, 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 baby No matter what I do All I want is you, baby, 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 baby No matter what I do Um abraço aos amigos da TV Norte Galera que já seguiu com a gente Um abraço a vocês É Rumi, é o portal Hoje aqui fazendo onda Dance E dance É o som do Rumi Só começando, só esquentando o clima pra galera DJ Júnior fazendo onda pra galera Já já tem Júnior Moreno Tem Dani Cabrita, DJ Gerra E muito mais Daqui a pouquinho vamos tacar É Rumi pra galera Rumi E dance, e dance, e dance E dance Sai do chão galera Um abraço especial A equipe Los Fubicas É a galera que está aqui com a gente Galera de administração Comércio exterior Lá do Sesupa O pessoal já está curtindo o portal É aqui galera E aí Tiago Tiago Lacerda É verdade Esse é o Júnior O ex-Meteoro Agora está aqui no portal Ele faz parte agora da família Rumi Aí o Golden Palace Aqui está o Zomortal Aqui está o Rumi Aqui está a Espaixonado Já já Tem a Dani Cabrita Tem o Jumar Tem eu, o Júnior Moreno Enquanto isso o Júnior O ex-Meteoro Agora está aqui na família Rumi Seja bem-vindo Júnior Até a Tônia Regaça Passo que você sabe de melhor Vamos dançar Vamos gostir Um abraço aí A galera do Eternamente Um abraço aos atravessadores do portal Um abraço aos sapequinhas DJ Anderson Boy E toda a galera presente Vamos nessa Já já Eu retorno para decolar E o Júnior O rei Como é que é? Vai fazer onda E é Rubi Olha aí, Xará Está aí presente com a gente A nossa amiga delegada Virgínia Ô, Virgínia Está aqui presente Ela que curte o portal Todd Júnior E a loucura Olha que tal Vamos dançar galera É o som do portal Para vocês Assim E aí galera do Golden Palace E é Rubi E é fecha Novo poderoso Rubi I'm fine I feel like going down And so disconnected Somehow I know that I'm wanted To be one Yeah, Golden I've been watching I've been waiting In the shadow When I die I've been searching I've been living Walking over All my life In the shadow In the shadows E a nossa festa Obrigada I didn't say That I was learned to kill Before I could feel pain But I I'd rather kill myself Than turn into their sin Sometimes I feel that I should go away With the thunder Somehow I just don't want to stay And wait for the one Yeah, Golden I've been watching I've been waiting In the shadows When I die I've been searching I've been living Walking over All my life I've been searching I've been searching Novo poderoso Rubi Nos vai Novo pied allemaal Novo pied Novo pied Novo pied Bebe Bebe Novo poderoso Rubi E a galera que tá fingindo adquirir as suas taças do Rubi É aqui em frente do portal Só chegar as taças do Rio Arte Verdade Vamos dançar galera É o portal, é Rubi Atenção Rubi Há mais de meio século atravessando gerações e gerações Tu sabes E onde é o portal? É Rubi Pra vocês É o Halloween do portal hoje aqui no Golden Palace Só sucesso e alegria É a galera fazendo a onda Vamos dançar Dança e dança Dança e Golden Palace Faz, 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 faz É a onda e a peça, é Rubi, aqui no Golden Palace É a espaçonave, a melhor É a espaçonave, a melhor É a espaçonave, a melhor É a espaçonave E aí, galera do Rubi! Tá tudo parado Um abraço especial, o grande Rodrigo Vem, vem, vem pro Rubi, vem me agitar Pois a espaçonave vai decolar Mãozinha para o alto, bate forte o coração Agora vem detonar com o DJ Brasil, vem Mãozinha pro alto Soltando o gritão Batendo mais forte Rubi é multidão Mãozinha pro alto Soltando o gritão Batendo mais forte Rubi é multidão, é multidão, é multidão Um abraço aí, amigo Atila Promote Já seguiu a gente no portal? Alô, Atila? Um abraço a você, galo DJ Dani Dani Cabrita É a festa do Poderoso 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 Vai lá, Miguel Gilmar Mostra aí como é que faz Pois quando o Rubi toca, a galera pede mais A onda funk dance é do DJ Brasil E quem não gostou Vem, vem, vem pro Rubi, vem agitar Pois a espaçonave agora vai decolar Mãozinha para o alto, bate forte o coração Vem desde o Badetora e agita a multidão E agora a gente é com o DJ Brasil em Rubi Vamos lá, gente Como é que você é em igreja? Cassia Talentos Lindalba que seguiu a gente Vem prestigiar o portal Hoje nessa festa gostosa É aqui no Goulding E a galera delirando Mãozinha pro alto Soltando o gritão Batendo mais forte E dance E dance E aí galera do Rubi É diferente, vem com a gente Quero ver geral pirado Nessa dança muito louco Eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço O swing está batido Com o morto muito louco Poderoso Rubi É diferente, vem com a gente Quero ver geral pirado Nessa dança muito louco Eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço O swing está batido Com o morto muito louco DJ Tiago É a consagração dos últimos tempos É diferente, vem com a gente Quero ver geral pirado Nessa dança muito louco Eu não quero ninguém parado E jogue seus braços pra trás Balança seu pescoço O swing está batido Com o morto muito louco 방ärt, dos últimos tempos E jogue seus braços Para barast manipulados E jogue suas braços É diferente, vem com a gente Quero ver geral pirado Nessa dança muito louco E eu não quero ninguém parado E é a nossa gente Para a galera curtir aqui no Golden. Lembra, lança, é para agitar. Alô, galera, do Golden. Confirmado. Ruby, o melhor som de todos os tempos. Ruby, a espaçonave do som. E a festa do portal, para a galera. Poderoso Ruby. Ruby, I'll open you through. And now, and now, and now for my next number, I'd like to return to the classic. Classic. Do no good for me. I don't need nobody. Don't need no one. That's no good for me. Do no good for me. I don't need nobody. Don't need no one. That's no good for me. E atenção Marcelão, dá um chega com o Eric do Rubi lá na portaria Alô Marcelão, dá um chega com o Eric do Rubi lá na portaria É a festa do portal, é Rubi, é aqui pra vocês no Golden Só sucesso, só alegria pra galera Na hora de eu, o baile todo, tá ao som do tamborzão Quero ver tu requebrar, tem pra cá que o Chucalento vai quer ver você dançar É muito linda, mas parece uma sereia Os olhinhos dela, é que nem um de princesa Quando ela passa, com certeza me fascina Digo, ai meu Deus do céu, eu adoro essa menina Mas vem Chucal, vem tigreza e também vem a gatinha E que eu vou te dar-lhe um beijo e te deixar que a matinha Ao som do tamborzão, quero ver tu requebrar Vem pra cá que o Chucalento vai quer ver você dançar Na hora de eu, o baile todo, tá ao som do tamborzão Quero ver tu requebrar, tem pra cá que o Chucalento vai quer ver você dançar Na hora de eu, o baile todo, tá ao som do tamborzão E é o som do tamborzão, tá ao som do tamborzão E é o som do rubi, pra você curtir aqui no gol, hein A espaçonave do som Vamos lançar o funk, é fecha o portal, é ruim O som do tamborzão, é fecha o portal, 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 é fecha Que não atende o celular Tirando onda, cheio de barra Achando que eu vou perdoar Pra mim já chega, eu tô bolada Agora quem não quer sou eu Não te dou bola, senta e chora Porque você já me perdeu Eu moro pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora o papo louco vai correr atrás de mim Eu moro pra caramba, tremendo vacilão Um abraço especial a toda a galera do Barão Vermelho Grande Léo, Tiaguinho, toda a galera aqui do Barão Já está fazendo a hora, galera que faz a festa aqui no bordão Tira-turum, tira-turum Tira-turum, tira-turum E é o som do Rubi para a galera Abandonada, abandonada Que não atende o celular Tirando onda, cheio de barra Achando que eu vou perdoar Um abraço grande, hein, o Marques? Eu sou bom Está aqui curtindo o Rubi Agora quem não quer sou eu Não te dou bola, sempre chora Porque você já me perdeu Eu moro pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora baba-lobo Oh, 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 oh Eu moro pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora baba-lobo vai correr atrás de mim Um abraço grande, Gil Farias Sempre aqui no Rubi Sempre aqui no Portal Rubi Rubi E agora pega tua gatinha Vamos dançar sim No clima do Melody Novo poderoso Rubi Vamos dançar Vamos dançar, galera do Gondi O seu olhar Quando cruzou o meu Senti no instante que eu iria ter sua O seu sorriso tão encantador Fiquei embriagada com o clima de amor Você é linda demais Você é tudo o que um homem quer Vou te fazer uma declaração Entre outros versos, falar do coração Agora estou louca por ti Eu já vou fazer Se aniversário ando hoje Comemorando aqui no Rubi Pati Fly já está com a gente Alô, Pati Fly E eu não sou no Rubi No intenção de curuçar No intenção de curuçar No intenção de curuçar Com DJ Kini, DJ Marcial comandar No intenção de curuçar No intenção de curuçar No intenção de curuçar A ponta de quim de timação comandar E a testa do portal é a espaçonave, é rubi pra você Só no clima assim ó, e dança e dança assim A espaçonave do som Lúmeras especial ao grande Alexei Já segue o agente na espaçonave Alô Alexei Dance, dance Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Um abraço grande, Ed Da Edicel, celulares, junto com o Marcelo Eu te digo É a festa aqui no Golden Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar no super transação Pra gente se amar Ao som do campeão Na tenda eletrônica Eles vão te envolver Manda ou canival Um abração especial a toda a galera Lá de Bragança Está aqui com a gente Vem curtir o portal O Halloween Do Rubi hoje aqui E não esqueça que no próximo sábado Outro sábado, né? Dia 11 O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo O abraço é o Elton Ratinho Bebeu o Marcelo O sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir O abraço é os atravessadores Eduardo, Ariane Bebeu o Lucidel Sucesso Vou te encontrar no Super Transação Pra gente se amar Ao som do campeão Novo poderoso Rubi Com DJ Hildon e DJ Benilson Volta o rique que há no salão Transação campeão Vou te encontrar no Super Transação Pra gente se amar E vamos dançar O abraço é a Daniela Também a Karina É verdade O Sofim Castanheira O Sino Rubi Yes, passionave Olha, nós precisamos conversar Do jeito que está Não dá pra aguentar Toda noite é a mesma história O mesmo papo está Difícil de acreditar Seus beijos já não têm O mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria O seu desprezo Entenderia que acabou Ó meu amor Meu corpo sente a falta Do seu corpo Do seu jeito sedutor Ó meu amor Ó meu amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta Do seu corpo Do seu jeito sedutor Um abraço pra galera Lá do Segundo Biz Aqui com a gente no portal É Rubi É a espaçonave A espaçonave do som Rubi DJ Maluquinho E seu baticão Tão Poderoso Rubi Poderoso Poderoso Nós precisamos conversar Cheio de pista Não dá pra aguentar Toda noite é a mesma história O mesmo papo está Difícil de acreditar Seus beijos já não têm O mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria O seu desprezo Entenderia que acabou Ó meu amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta Do seu corpo Do seu jeito sedutor Ó meu amor Ó meu amor Vem pra você dançar a melode E é Rubi pra você E dança A primeira vez Que te encontrei Foi como um sonho O amor nasceu E logo por você Me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu Vem pra galera Pra galera curtir Pra dançar Pra dançar É a festa Eu me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu preciso Eu quero te amar Você sumiu Quero te encontrar E juntos vivermos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim No lado da nave Esconde te encontrei Nem eu posso mais viver Sem você aqui Vamos dançar sim Vamos dançar sim Equipe Boba Esponja Do Ruby Da Cidade Nova Galera que segue com a gente Curtindo a festa aqui no Golden Dance E dance É Ruby Sonhava que estava ao teu lado E tentava te Leva a vir Na noite E não gritei Paula Oh Paula Eu lembro que de noite Teu nome chamava E buscava sempre Teus beijos Mas o beijo já era E na cama Teu castigo Teu sonho Esquecido Foi embora Sem explicar o porquê Só pensa a ti mesmo Em ti Minha paz Tu levaste Por quê? Venha e ama-me Muito essa noite E de manhã Eu vou sofrer Por quê? Não sei viver Sem você O abraço O abraço Fabricião O Anderson E também o Skaz Os amigos do Varão Aqui com a gente Um grande abraço a vocês Sucesso Os olhos de Paula Oh Paula Estava escondida Com o vizinho E jurava que estava só Com as amigas E homem não havia lá Deixa de ser Boa Um sonho Esquecido Foi embora Sem explicar o porquê Só pensa a ti mesmo Em ti Minha paz Tu levaste Por quê? Venha e ama-me Muito essa noite E de manhã Eu vou sofrer Por quê? Não sei viver Sem você Em teus braços Amor encontrei Venha e não minta mais Vamos ser só eu e tu Eu não quero pena Vamos esquecer de tu Quero amor pra mim Honesto O que passou Eu esqueço E essa é a festa no Rubi Novo poderoso Rubi Poderoso Rubi Rubi Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você Olhando o mar Sua brisa a me tocar Como se fosse Os carinhos seus O barulho das ondas São os seus sussurros Amor Eu me vejo assim Só pensando Em você amor Vendo o sol se pôr As estrelas Atenção Edi O rei da informática Que está te aguardando Aqui ao lado do portal Aqui ao lado esquerdo Do portal Alô Edi Não chega Está tão frio aqui Está tão frio aqui Jamais o céu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Te preciso Eu preciso Um abraço Um abraço Igreja Parico O filho do Jesus Já está aqui com a gente Alô Parico Rari Solvemos É sucesso Tudo que a gente viveu Eu me vejo Eu me vejo assim Só pensando Em você amor Vendo o sol se pôr As estrelas E a luz do lar E a noite cheia E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanhecer Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo E agora eu virei um bruxo Não É o portal Pensando em você amor Vendo o sol se pôr Olha só gente Não esquecendo Que nesta quinta A festa Vai ser no African Bar Primeira Quinta Primeira cervejada Da quinta Das aparelhagens No African Bar Com o Rubi Vai ser uma supernora Hein galera Está tão frio aqui E esse é do Rubi Vem pra mim Assim, assim, assim Olha aí Júlio Tapa a ideia A festa Quero avisar pra galera Que aqui é o lado esquerdo Pra você significa O lado direito Está aí o estante do Rubi Com as novas camisas Os bonés Tem também calcinhas Tem muita onda Aqui é o lado esquerdo Montado O estante do Rubi Só falar com a Eva Um abraço pro Fernando Os micros Aí Fernando É o Anzínio Robson Lá no Rubi Saudade Grande Marquinhos Mecânico Um abraço pro Celso Toda a galera Invadindo o Golden Vamos nessa Júlio Já no pedaço É a Danica Brita Que já já também Vai arregaçar Júnior O ex-meteoro Agora está aqui no portal Juntamente comigo Vamos nessa Jará Beijo Alex Do Martinson Aí Alex Você pare e não compare O amor que sinto por você E pelo Rubi É tão pura e verdadeira A emoção bate dentro de mim Vem forte assim Você pare e não compare O amor que sinto por você E pelo Rubi Amor É tão pura e verdadeira A emoção bate dentro de mim Assim, 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 assim Se quer dançar É tão pura e não compare o Rubi É tão pura e verdadeira E a emoção bate dentro de mim Vem forte assim Você pare e não compare o amor Que sinto por você E pelo Rubi Amor É tão pura e verdadeira A emoção bate dentro de mim Assim, 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 assim Assim, assim, assim Se quer dançar Lá, lá, lá no Rubi Se quer me amar Lá, lá, lá no Rubi Eu vou te amar Lá, lá no Rubi Um abraço grande, Tiago E também o Augusto Sim, assim, assim A galera que está levando o Rubi Lá, lá no Rubi Uma grande festa O encontro dos titãs Que acontece lá em Bragança Rubi e Tupinambá No dia 11, hein, galera Os cílios de Bragança Vai ser uma grande onda E assim Eu vou dar um grande abraço Aí o Tiago E também o Augusto Os amigos Lá de Bragança Este vinga Vinga, vinga, vinga Tá Se quer dançar Lá, lá, lá no Rubi Vamos dançar assim, ó É a festa no portal É o Rubi É o Halloween Pra galera Aqui no Golden Palace Rubi, pi, pi, pi O abraço abangue do Rubi Quando eu te vejo Bate forte Aí via o meu coração Puro desejo O teu corpo O teu cheiro A me embriagar Eu também Também me sinto assim Quando estás Estás perto de mim E se tudo tem Uma espécie É meio um chão Carqueado, né, rapaz Galera que está aqui com a gente Colocação atrás Dez bauses Congelada pra galera Aqui ao lado do portal Onde viajo Através das estrelas Contigo eu passo mal Amor, eu sou tudo Que você quiser Sou criança Eu sou tua mulher Só me prometa Que vamos fazer amor Assim, assim Assim, assim Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Um abraço às fujonas, elas conseguiram escapar e estão aqui curtindo a festa do Rubi Um abraço, um grande abraço também pra equipe Hex Marcando presença aqui na Espaçonave DJ maluquinho, maluquinho e seu batidão Alô, equipe Hex Quando eu te vejo bate forte, aí via o meu coração Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro abre embriagar Eu também, também me sinto assim quando estás Estás perto de mim, me sinto como em uma Espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal Amor, eu sou tudo o que você quiser, sou criança Eu sou tua mulher, só me prometa que vão ser assim, 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 assim Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi Rubi, 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 tu és o meu Rubi Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi, Rubi Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi Rubi E essa é a peça do Rubi O Brasil, o doutor Robertinho, o nosso advogado Sempre aqui no portal, sempre aqui na espaçonave A espaçonave do som Alô, doutor Robertinho Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a me embriagar Eu também, também me sinto assim quando estás Estás perto de mim, me sinto como em uma espaçonave onde nada Amor, eu sou tudo o que você quiser, sou criança Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos fazer amor Assim, 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 assim Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi Eu abracei o Geleia, que não é o DJ, né? Tu és o meu Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi, Rubi Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi E a galera já fazendo a pedra do Rubi E a galera já fazendo a pedra do Rubi Eu quero dançar contigo Nós vamos se divertir Vou pegar tua cintura Deixa de frescura Vem pra festa do Gubi E é verdade O som é Amigo Marcão Toda a galera com a gente Amigo Silvio Amigo multidão Grande calcinho Toda a galera do clubeário Chegando pra fazer festa Abraço Valor Léo Alô Sebra Eu quero dançar contigo Xanana Nós vamos se divertir Xanana Vou pegar tua cintura Deixa de frescura Vem pra festa do Gubi O som é muito invocado Sempre leva multidão Faz a festa do Gubi A festa do babado Você vai se divertir Vem pra você a festa No portal intergaláctico Lá vem o DJ Gilmar Também tem DJ Wesley A Dani Cabrita Junto com Júnior Moreno No portal intergaláctico Lá vem o DJ Gilmar Um abraço a equipe Tubarão Também tem Gregileu Anderson Também tem o Fabricão Do com Júnior Moreno Vamos dançar Faz a pedra do Rubi Que pai dele gosta Faz a pedra do Rubi Que pai dele gosta Faz a pedra do Rubi Ou ninguém ficar parado Você vai se divertir Um abraço Wesley Também o Maicon Vamos dançar Faz a pedra do Rubi Que pai dele gosta O Melo Que ele abraço Você garoto Hoje ninguém ficar parado Você vai se divertir Faz a pedra do Rubi Uuuuuh Nananananananana Nananananana 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 Faz a pedra do Rubi Vamos dançar Poderoso Rubi Poderoso Rubi Rubi Os infectados da saveira Infectados da saveira O veneno Os infectados da saveira O deixa a testa A testada fervendo Os infectados da saveira Infectados da saveira O veneno Os infectados da saveira O deixa a testa A testada fervendo Alô Armando das Pratas Comparece com a Boeing Rapidinho A do Rio Atila Já bota Rio Alan Com a pura emoção E a saveira O veneno É curtição Um abraço grande Melado Ronaldo e Marlene Galera que segue curtindo o Rubi É a espaçonave do som Aqui no Golden Palace Os infectados da saveira Infectados da saveira O veneno Os infectados da saveira O deixa a testa A testada fervendo É o veneno Os infectados da saveira Os infectados da saveira Infectados da saveira O veneno Os infectados da saveira Deixa a testada fervendo Deixa a festa agitada A testada fervendo O DJ Júnior Vidal É quem comanda o som Pelado Pelado e o Atila Já bota Rio Alan Com a pura emoção A saveira O veneno É curtição E essa é a festa do Rubi Pra galera Se dançar É a onda É o portal Pra você E aí galera Só no clima da festa Dance assim No Melody Os infectados da saveira Alô Bira Os infectados da saveira Infectados da saveira O veneno Os infectados da saveira O deixa a testa A testada fervendo Os infectados da saveira Os infectados da saveira Infectados da saveira O veneno Os infectados da saveira O deixa a testa A testada fervendo Te deixo no vidal É quem comanda o som Pelado e o Atila Já bota Rio Alan Com a pura emoção E a saveira O veneno É curtição Os infectados da saveira Os infectados da saveira Infectados da saveira O veneno Os infectados da saveira O deixa a testa A testada fervendo DJ Júnior Vidal É quem comanda o som É quem comanda o som Pelado e o Atila Já bota O veneno Os infectados da saveira O deixa a testa A testada fervendo DJ Júnior Vidal É quem comanda o som Pelado e o Atila Já bota Rio Alan Com a pura emoção É saber o veneno É curtição E esse é a festa do Rubi Pra você curtir dançar É onda É o grande Halloween Do portal Pra galera curtir É aqui no Golden Palace E aí galera Novo poderoso Rubi Vamos dançar Dança E dança assim E dança assim Vamos dança a equipe Potecer Já é madrugada E você não chega Na cabeça aquela dúvida Onde você está Ando pelo quarto Pensando em você Ligo pro celular Não quer me atender Eu sinto um vazio No peito a solidão Por que que faz assim? Maltrata o coração Eu te amo demais Mas de que a mim mesmo Amor não faz assim Tem pena de mim Já é madrugada Vá o pescador Vá o pescador Você quem comanda O coração das superxanas Vá o pescador Vá o pescador Você quem comanda O coração das superxanas Vá o pescador O pescador do amor Você quem comanda O coração das superxanas Um abraço a equipe Tem rumi Na grande festa No África Ambar Pra vocês Tá legal Nesta quinta Tem rumi Na primeira cervejada Da quinta Nas aparelhagens Vai ser uma grande onda E na compra Do seu ingresso Você ganha Três cervejas E um ingresso feminino Verdade hein É a primeira cervejada Da quinta Nas aparelhagens Nesta sexta Nesta quinta Nesta quinta Vai ser pra vocês Lá no África Ambar Rumi O portal vai ser na hora Amor não faz assim Tem pena de mim Já é madrugada E você não chega Na cabeça aquela dúvida Onde você está Ando pelo quarto Um abraço aí Para os fugidos do império Três e queco Tiago Rômulo Dani Um abraço aí Casquinha E o Quinhoto Toda a galera Maltrata o coração Eu te amo demais Alô Marcão Alô Clube Alho Amor não faz assim Tem pena de mim Vá o pescador Vá o pescador Você quem comanda O coração das superxanas Vá o pescador O pescador do amor Você quem comanda O coração das superxanas Vá o pescador Vá o pescador Você quem comanda Abração chatos Bebem Rios Toda a galera aqui com a gente Um abraço a vocês Tanto amor Você quem comanda O coração das superxanas Vá o pescador E eu não sei com ti É a festa É rubi E eu não sei lá atrás Novo poderoso rubi Vou sair Curtir dançar Me divertir Eu quero agitar E o DJ Jumar Já está na área Alô Jumar Grande abraço Alô Jumar Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Curtir são A galera que agita E anima sem parar Vai te envolver E te conquistar Vem consigo os pilantras Você vai se apaixonar Ao som da espaçonave Faz você delirar Vem consigo os pilantras Eles são a sensação Os primeiros a espaçonave E é só agitação Vem consigo os pilantras Você vai se apaixonar Ao som da espaçonave Faz você delirar Vem consigo os pilantras Eles são a sensação Os primeiros a espaçonave E é só agitação Vou sair, curti dançar Me diverti, eu quero agitar Com muitas gatas, sei que vai rolar Muita animação, vem comigo dançar E atenção, Eric, não chega com a Eva lá no estante do Rubinho Os pilantras fazendo a curtição A galera que agita e anima sem parar Vai te envolver e te conquistar Vem curtir com os pilantras, você vai se apaixonar Ao som da espaçonave, faz você delirar Vem curtir com os pilantras, eles são a sensação Os primeiros é a espaçonave e é só agitação Vem curtir com os pilantras, você vai se apaixonar Ao som da espaçonave, faz você delirar Vem contigo os pilantras, eles são a sensação Os primeiros da espaçonave, e é só agitação Vem contigo os pilantras Novo poderoso Rubi A espaçonave do som Poderoso Rubi E tanto que esperei pelo teu abraço Teu corpo me envolveu Me envolveu Provei da tua boca naquele beijo Ardente de prazer De prazer O amor proibido eu vou viver Em poucos momentos para amar você Só quero amar você Esperando meu telefone tocar Meu nome você não vai pronunciar Como um sonho ou pesadelo É um pecado, mas eu quero estar sempre à sua espera E viver com você Proibido amor Um bebido presunçoso, irresistível e gostoso Um beijo e um suplemento que não pode comentar Ao nosso amor, sempre negarás Proibido amor Banda, fruto sensual Fruto sensual E tanto que esperei pelo teu abraço Teu corpo me envolveu Teu corpo me envolveu Aproveita tua boca naquele beijo Ardente de prazer Te prazer Um amor proibido Um amor proibido eu vou viver Em poucos momentos para amar você E esperando meu telefone Esperando meu telefone tocar Meu nome você não vai pronunciar Como um sonho ou pesadelo Como um sonho ou pesadelo É aqui no Golden Palace Já já Vamos decolar DJ Júnior Moreno E Dani Cabrita Já já pra vocês Um beijo Vamos dançar sim Toma gostosa Lapada na rachada Você pede que eu te dou Lapada na rachada E aí Tá gostoso Lapada na rachada Toma, toma, toma Toma Vai, vai, vai É só o cara do morro Alô Davi no São João do Javarim Alô Chiquinho da Descofrã Lavando tudo O João Filho Ovo do Asta de Ouro Meu padrão vai dançar Vai na Barcelona O abraço pessoal da Criativa É a galera que com certeza Produz os adesivos do Rubim Verdade, gente Quem tiver vinte adesivos do Rubim Só não chega a trazer a chave do seu veículo Tá certo? Vou mostrar pra gente aqui Que a gente vai dar adesivos do Rubim Pra galera Vamos dançar o portal E assim Lapada na rachada Você pede que eu te dou Lapada na rachada E aí Tá gostoso Lapada na rachada Toma, toma 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 Vai, vai, vai É só o cara do morro Alô Davi no São João do Javarim Alô Chiquinho da Descofrã Vamos dançar o grande estrela E a gatinha Pathy Aqui no portal Foi uma linda linda A danada enlouqueceu A macharada ficou doida quando ela apareceu Sorriso envolvente Jeitinho sensual Pra acabar de completar Deu bola e no final Tudo não acreditava no que tava acontecendo Sorria, me olhava O clima foi crescendo Fui direto ao assunto Não pude acreditar Chegou no meu ouvido e começou a falar Vai, vai, vai Ai, na tapinha na bugia Ai, sou tua que sorria Vai, vai, vai Só fez o que? Só fez o que? Só fez o que? Se me dá uma batana na rachada Ai, na tapinha na bugia Vai, sou tua que sorria Ai, tô muito assanhada Vamos dar uma lapadinha Só se for na rachadinha Toda gostosa Lapada na rachada Você pede que eu te dou Lapada na rachada E aí, tá gostoso Lapada na rachada Toma, toma, toma Toma, toma Toda gostosa Lapada na rachada Você pede que eu te dou Lapada na rachada E aí, tá gostoso Lapada na rachada Toma, toma, toma É o Júlio Moreno Chega comigo É a peste do Rubim É o portal É o anda aqui no Golden Palace Casal com o Roseli Fortaleza Geeks Fashion É fim, é fim Estrela C10 E na série é Giseleldo Caralho de Sobral E é o nome da Sola Mil Foi uma mina linda Nada enlouqueceu A macharada ficou doida Quando ela apareceu Sorriso envolvente Genio, sensual Acaba de completar Leu mole no final Juro não acreditava No que tava acontecendo Sorria, me olhava O clima foi crescendo Fui direto ao assunto E não pude acreditar Chegou no meu ouvido Começou a falar Vai, na tapinha na fundinha Vai, eu sou tua cachorrinha Vai, eu tô muito anseada Vai, na tapinha na fundinha Vai, eu sou tua cachorrinha Vai, eu tô muito anseada Só se for na rachadinha, Zé Toma gostosa, na panada rachada Você pede que eu te dou A panada rachada E aí, tá gostoso A panada rachada Toma, toma, toma Toma gostosa A panada rachada Você pede que eu te dou A panada rachada E aí, tá gostoso A panada rachada Toma, toma, toma Essa é a festa do Rubinho, para você dançar.